Louie acaba com polêmica em torno de sua foto com Sol. A família de Sol se surpreende quando Marlene concorda que a filha continue dançando. Otávio convida Jennifer para uma festa e Cat implora para ir com a amiga. Ginga destrata Jennifer e Cat e Otávio as defende. Tel discute com Clara. Ginga provoca Fred na pista de dança, mas logo se afasta. Cat vê Fred sozinho e fica interessada. Rafael volta para casa e Tel se enflurece. Ginga não gosta de ver Cat com Fred. Tel se encontra com Ophélio e reclama de Clara. Otávio se anima com a conversa com Jennifer. Cat e Fred se beijam. Tel leva flores para Clara. Ginga discute com Cat. A polícia federal chega à casa de Ginga para prender seu pai e impede todos de saírem da festa. Ben fica impaciente ao saber que cliente de Lumia, pai de Ginga, foi preso no aeroporto com muito dinheiro. Fred vê Cat tirando foto de Ginga e a repreende com grosseria. Lumia e Ben chegam ao aeroporto. Jennifer e Otto se beijam no carro. Lumia e Ben explicam para Ginga o que houve com seu pai. Érica critica Antônio Esberão por se gabar de uma notícia que não fez sucesso algum. Sol reclama de ter que fazer um clipe com Lui e Vitinho a repreende. Ivi conta para Ilma que foi ela que divulgou a foto de Sol e Lui no momento do acidente da piscina. Sol e Lui gravam o clipe. Carlão é assaltado. Carlão segue com o bandido no carro e acaba se envolvendo em um acidente. Carlão volta para casa arrasado e a família consola. Carlão conversa com Joel sobre o conserto do carro. Sol pede um adiantamento para Lui. E Vilma se enflurece. Antônio mostra o clipe de Lui em seu site. Ben conversa com Emílio na cadeia. Ginga é chamada para depor. Theo assiste ao clipe encantado por Sol. Lui se decepciona com as críticas de Vilma. Theo tenta convencer Ben a ir com ele e ver Sol dançar. Lúmia leva Ginga para o refúgio e ela se desespera. Theo aparece na casa de show e só o reconhece. Ben mostra o clipe para Lúmia e questiona sobre Lui. Theo tenta obrigar Sol a sair com ele. Ben confirma que Lui é o meio-irmão de Lúmia. Vitinho e Naira salva Sol de Theo. Ives sente ciúmes de Sol. Theo manda Ofreu dar uma lição em Vitinho. Lui vai ajudar Sol e acaba se trancando com ela no camarim. Lui e Sol troca com Fridências. O escapangar de Ofreu consegue entrar no show de Lui. Ginga pensa em como sair do refúgio e pede ajuda a Fred. Ginga posta um vídeo falando sobre seu pai e se emociona. O escapangar de Ofreu pega Vitinho. Theo recebe a foto de Vitinho machucado e fica satisfeito. Ardornis aconselha Vitinho e denuncia o ataque com o retrato falado dos homens. Ofreu tira satisfação com Theo por causa da exposição de seus capangas. Sol fala o nome de Lui enquanto dorme e Carlão se surpreende. E Yuri revela para Jennifer que ela é a sua irmã. E Yuri começa a ficar desconfiado depois de sua mãe dizer para ele. Você não pode ficar com a Jennifer filho. Eu não posso te contar o que vocês têm em comum. Mas essa menina, pelo amor de Deus, não. O garoto não entende porque a sua mãe não aprova o namoro dele com Jennifer. Desconfiado, o garoto resolve investigar a mãe para descobrir o que ela esconde. Ele diz no pensamento. Eu preciso tomar alguma atitude. A minha mãe não agia assim. E agora ela está agindo. Eu preciso saber o motivo que ela não quer que eu fique com Jennifer. Nenhuma outra namorada minha mãe agiu assim. Isso está muito estranho. Eu preciso descobrir. O garoto entra no quarto da mãe quando ela não está e procura algo que possa mostrar o motivo porque ela não foi com a cara de Jennifer. O garoto vai e a escura o guarda-roupa da mãe todo e diz no pensamento. Desculpa mãe. Mas eu preciso descobrir o que a senhora me esconde. E porque eu não posso namorar com a Jennifer, a mulher da minha vida. Ele encontra uma foto de Carlão com a mãe e fica chocado. Ele se lembra que viu esse homem no celular de Jennifer e perguntou para ela e ela disse que é o pai dela. Nesse momento, Yuri fica com dor de cabeça ao imaginar que ele possa ser irmão de Jennifer, já que ele nunca sentiu atração por nenhuma mulher. Só ficava para esconder a verdade da mãe e por Jennifer ele sente de verdade. Chorando e Yuri diz no pensamento, não pode ser. Eu não posso ser irmão da Jennifer. Da mulher que eu estou apaixonada. É a primeira mulher que eu sinto atração e que descobri que eu sou... Eu sou bi. A minha mãe não pode estar fazendo isso comigo. Ela não... Ela não escondeu isso de mim. Eu acredito na minha mãe. Ela não seria capaz de ser tão baixa desse jeito. Eu nunca ia perdoá-la. Nesse momento, a mãe de Yuri chega ali e pergunta... Por que você está mexendo nas minhas coisas, meu filho? E Yuri, chorando, mostra a foto para a mãe e diz... Esse homem que está te abraçando nessa foto é o meu pai, né? Fala, mãe. Tenha coragem. Tenha cara e coragem. Ele é o meu pai? Ele é o meu pai? A mulher, chorando, diz... Sim, filho. Ele é o seu pai. Está satisfeito? E Yuri, chorando, diz... Engraçado, mãe. Que eu vi a foto desse cara que eu acabei de te mostrar. Eu vi essa foto desse cara. Uma foto dele no celular da Jennifer. E quando eu perguntei para ela, adivinha o que ela me disse? Que ele é o pai dela. Será se ela mentiu? Agora está explicado. Por que a senhora não quer que eu fique com a Jennifer? Porque ela é a minha irmã. O garoto sai de lá furioso da casa da mãe e se encontra com Jennifer. Jennifer vê que o garoto está muito furioso e pergunta... O que está acontecendo, Yuri? Por que você está assim? Alguém te fez alguma coisa? Já sei. Ele foi aquele Fred, né? E Yuri, chorando, diz... A gente simplesmente não pode namorar, Jennifer. A gente não pode namorar. A gente não pode ficar juntos. A gente nunca vai ficar juntos. Eu sei, Jennifer, que você não me quer. Mas mesmo que você me quisesse, a gente não poderia ficar juntos. Nunca. Você era a minha única solução para eu tirar essa dor que eu sinto todos os dias e esse desejo que eu sinto por... Ele percebe que ia falar demais e fica calado. Sem entender nada, ela pergunta... Mas por que a gente não vai poder ficar juntos? Chorando, ele olha no fundo dos olhos dela e diz... Por que você, Jennifer, é minha irmã? Eu sou filho do Carlão? Ainda nesse capítulo, Jennifer tem parto complicado e corre risco de morte. Depois de descobrir que Yuri é seu irmão, Jennifer começa a se interessar por Otávio e os dois começam a namorar. A garota mostra está muito apaixonada por Otávio e comenta com seu irmão, Yuri. Um certo dia acontece e Jennifer fica sem jeito. Ela conta para a mãe que já fez amor e a mulher fica chocada e pergunta... Você está no tempo disso mesmo, filha. Mas... Usou camisinha? Com vergonha, a garota balança a cabeça dizendo que sim e a mãe dá os parabéns. Mas a camisinha estourou e depois de uma semana, Jennifer começa a se sentir enjoada. Sol estranha o jeito que a filha está enjoada e acha que ela pode ter engravidado. A mãe da garota vai na farmácia e compra um teste de gravidez e diz para a filha... Toma aqui, faça o teste. Você está muito enjoada e com os sintomas de gravidez, filha. Jennifer, assustada, diz para a mãe... Aí, mãe, vira essa boca para lá. Quero engravidar agora não, sou muito nova. Jennifer recusa fazer o exame, mas ao perceber que está muito enjoada, resolve fazer. Será que a minha mãe está certa? Espero que dê negativo. E que seja só uma virose. Ela faz o teste e chora muito. Eu estou grávida. Ela conta para a mãe, Sol. O que vai acontecer, filha, é que eu vou ser a melhor vó desse mundo. E que você vai ser a melhor mãe do mundo. E a gente vai cuidar muito bem dessa criança. E que você também vai se casar com o pai do seu filho. E eu ainda nem conheço. Nove meses se passa e a mulher tem um parto muito complicado.